Juninho Potiguar, novo reforço do esportivo, em coletiva de imprensa, a primeira pergunta é do Gabriel Pfeiffer, do Jornal Semanário. Ele quer que tu fale das suas principais características, se te apresente ao torcedor do esportivo. Ele também pergunta, em meio a uma dificuldade de investimentos e ao elenco curto do clube, se tu consegue jogar eventualmente mais de uma posição, Juninho. Boa tarde, as minhas principais características é a velocidade, a boa marcação também, volto muito para ajudar meus companheiros ali, mas a principal característica é a minha velocidade. Tenho certeza que venho aí para ajudar esse grupo a buscar seus objetivos. Kevin Sganzerla, do NB Notícias. Qual a expectativa em sua segunda passagem pelo futebol do Auxo e em ser comandado pelo técnico Rogério Zimmermann nessa Série D, Juninho? As expectativas são as melhores, né? Como já venho falando, venho aqui, trabalho aqui na equipe do esportivo, procurando os objetivos do clube, que é se classificar entre os quadros primeiros. E venho para ajudar, dar meu máximo aí, fazer tudo para o professor Rogério, a pedir, que sei que vai ser sempre o melhor para a gente, em busca da classificação, que é o nosso objetivo. O Dedé Maravilha, da Rádio Maravilha, além de ter trabalhado com o Rogério, quais outras razões que te trouxeram a Bento Gonçalves em jogar pelo esportivo? Várias, é um clube muito conhecido, todos que já passaram aqui falaram muito bem do esportivo, é grande, e comigo não vai ser diferente. Vou passar aqui, dar meu melhor, fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudar a equipe. Davi Vinhatti, da Rádio Difusora, já está pronto para jogar ou vai precisar de alguns dias para entrar em campo, Juninho? Vou precisar de alguns dias para conhecer o grupo, conhecer a forma do trabalho do Rogério, e ele pôs em prática, que ele vai querer o que eu vou fazer dentro de campo, para ajudar todos. E logo, logo, a expectativa é que extrair o maior possível. Obrigado.